Prestige Peugeot aqui em São José dos Pinhais Com grandes facilidades pra você comprar o seu Peugeot zero quilômetro Costa, toda linha pronta entrega, diversas cores, muitos modelos maravilhosos, é isso? Condições perdidas, até às vezes, Mônica, eu fico perguntando O cliente não precisa ficar andando muito Melhor negócio é que ele tem Melhor atendimento ele tem Melhores condições tem Financiamentos, não se fala, tem o melhor taxa Seminovo, melhor avaliação O que que tá faltando pro cliente? Só corre pra cá Venha pra cá Isso aí Nota fiscal de fábrica Na minha linha 207 O cliente aqui tem o financiamento de 12, 18 meses com taxa de 0,99 pra essa linha Então o cliente aqui, ele só escolhe o modelo O importante é vir com a família Isso mesmo Vir negociar, vir escolher o modelo, a cor que vai sair um excelente negócio Exatamente Gente, isso eu garanto Assina embaixo que o melhor negócio está aqui na Prestige Veículos A Avenida das Torres? Venha pra cá na Avenida Sônia 1719 Nosso telefone é 3523 7800 Não perca o negócio nesse final de semana Venha pra cá Então vem comprar seu Peugeot aqui, Prestige Peugeot